No cenário automobilístico, onde cada detalhe conta, a montadora Lema Volkswagen está trabalhando em uma pequena, mas significativa mudança aqui no Brasil para a linha Tigros de 2025. Trabalhar o facelift de um produto campeão de vendas, goste ou não, é sempre desafiador, onde o menos é mais. Porém, o que essas mudanças representam? Será que continuará a ser tão atrativo assim, a ponto de conquistar ainda mais admiradores ao redor do Brasil? Garanto que pairam sobre a mente de vocês, telespectadores do canal Robins Negócios, essas indagações. Portanto, nós vamos contuar novos detalhes que o tornam uma opção atraente para os entusiastas desta categoria. O fato é que, conforme vocês podem verificar aqui no vídeo, as imagens revelam não apenas uma mudança, mas um vislumbre de progresso para a linha Tigros. A final, receberá atualizações semelhante ao que já aconteceu recentemente na Europa, ganhando novidades na dianteira, traseira e até mesmo no interior. no interior. Haverá faróis em LED em todas as versões para choque redesenhado, incluindo novas entradas de ar e nicho para luzes de neblina e rodas inéditas para cada configuração. Nos modelos mais caros, os faróis terão iluminação com tecnologia IK-Lite e grade com LED horizontal integrado ao estilo Taurus. Na traseira, as lanternas terão novo arrojo interno de LEDs e para-choque igualmente revisto. Só não está totalmente confirmado aqui a solução aplicada na Europa, que inclui elementos iluminados em formato DX, mais um pertencendo à escola do Jeep Renegade, ou estaria eu exagerando, e faixa de LED vermelho sobre a tampa do porta-malas. Entretanto, aqui vai um conselho a você, amigo telespectador, se estiver negociando a compra de um Volkswagen T-Cross 2024, é bom pensar duas vezes antes de fechar a compra. Afinal, a Volkswagen agendou, para os dias 15 e 16 de maio, o lançamento do modelo renovado por aqui. Já, a chegada às lojas acontecerá na sequência, provavelmente entre junho e julho. E quem sabe os preços não serão mais atrativos que a linha atual. Lembra do Polo? E mais recentemente o Compass? Vai que chega mais em conta. Conselho, aguarde mais algumas semanas. Na Europa, a Volkswagen, ela aprimorou o acabamento e adotou uma série de materiais de melhor qualidade na composição do painel. Aplicou superfícies macias e detalhes com imitação de costura e dispensou o elemento de barra central compartilhado com polo e vírus. Além disso, modificou a posição da central multimídia e deu mais destaque da tela para o usuário. Algumas dessas mudanças também serão adotadas no Brasil, embora detalhes ainda sejam desconhecidos. É notório, portanto, que o T-Cross 2025 chegará com alterações que nos fazem questionar a tendência do mercado. Mas nada de mudanças radicais. Afinal, estamos falando de um SUV que está entre os mais vendidos da categoria há anos. Sobre o capô, as opções de motorização serão as mesmas de hoje. Ou seja, para possores 1.0 TSI de até 128 cv e 20.4 dtorque e a 1.4 TSI de até 150 cv e 25.5 dtorque. O câmbio também não mudará, sendo sempre automático de 6 marchas com tração dianteira. O lançamento de uma versão de entrada com motor 170 TSI de 116 cv ainda é especulado. Portanto, nada oficializado. De toda forma, será suficiente para o SVW T-Cross continuar sendo um dos líderes do segmento? Ainda mais com a profusão de veículos elétricos chineses espalhados pelos quatro pontos do país? E o que você achou das novidades na linha 2025 do Volkswagen T-Cross? Não esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. Agradecemos a sua audiência aqui no canal Robos Negócios e aguardamos você no próximo vídeo.